Olá, tudo bem? Jaysson Moraes da Silva aqui do livro Estrutura de Campeão Estou aqui hoje para falar contigo sobre felicidade Estou aqui num lugar muito especial na natureza Um lugar que gera muita gratidão, muito amor, muito olhar para dentro de si Antes de mais nada, eu queria pedir para você que dá do outro lado Que você dê joia nos nossos vídeos, que dê like, que é muito importante Você que nos acompanha aqui, que você deixe seu like aqui Porque assim os nossos vídeos vão estar subindo na audiência E vai estar se proliferando por todo esse mundo Então gente, a felicidade O que é felicidade para ti? Felicidade Responda para mim aqui nos comentários o que é felicidade Porque a felicidade para cada pessoa é diferente A felicidade tecnicamente, na verdade, ela é o que? É com relação às relações, é você ser feliz Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com espiritualidade Está tudo conectado, mas não tem nada a ver A felicidade é você ser feliz pelo simples fato de você existir É falar de gratidão, que a gratidão é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo Porque quando você agradece, você abre um espaço dentro de você Para você receber É, quando você está agradecendo, você está gerando espaço para receber Então aqui nesse momento, eu vou pedir para você Que você faça um exercício comigo aqui Exercício de gratidão, tá bom? Já que estamos aqui conectados em um lugar bem especial Você deve estar ouvindo esse rio correr aqui abaixo de nós Então vamos lá gente Vai se conectando aqui comigo Lentamente Feche seus olhos Põe a mão em seu peito Você já parou para agradecer Da sua respiração Amor, gratidão Então, você já parou para agradecer? Quando você coloca a mão aqui no seu coração Existe algo aqui, ó, batendo Tem algo batendo aí? Claro que tem, com certeza Desde o dia que você nasceu Até o seu último suspiro Seu coração aqui, ó, vai estar bombeando de sangue Para todo Para todo Teu corpo E Você nunca agradeceu Para isso E se você agradeceu, parabéns para você Então esse coração, ele está aqui, ó Agradeça bastante Esse momento Por quê? Porque é vida Agradeça desde os seus pés Até o seu cabelo Até a sua cabeça Agradeça por tudo Por quê? Não sabemos o dia que vamos sair Dessa viagem Dessa louca viagem Que é estarmos aqui Tem um portão aqui à frente Eu não tenho certeza se eu vou passar desse portão Então, vamos viver mais conectado Com mais amor Com mais gratidão Que quando você entra nesse espaço de gratidão Nesse espaço de amor De conexão Você elimina a parte negativa da tua vida Automaticamente Quando você sente a brisa Fresca da vida Em você Você não tem espaço Para reclamações Para 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 as coisas negativas da vida Eu acho que Isso É Deus É você sentir Deus Dentro de você Isso é Essa gratidão É você sentir Deus E aí quando você se conecta Com o positivo A vida vai te mandar mais coisas boas Tudo que você sonha Tudo que você quer Isso aqui vai estar alinhado Tá bom, gente? Gostaria de pedir para você Que você desce o joinha No nosso vídeo aqui Se inscreve no nosso canal Compartilhe Eu acho que mais pessoas precisam saber Das coisas boas que acontecem aqui no nosso canal Compartilhe Manda no WhatsApp Manda no Facebook Manda Compartilha para mais pessoas Tá bom? Grande abraço Fica com Deus E até a próxima